A polícia tenta descobrir quem atirou em um homem aqui em São Paulo, um motociclista misterioso que fez disparos e acabou fugindo. Até o momento ninguém foi identificado. Vamos ver. Um tiro que atravessou a porta da oficina e atingiu o carro que estava estacionado dentro. As marcas são consequência de vários disparos que foram efetuados no meio da rua. Atenção, o barulho de disparos só, né? Três tiros. Dois homens em uma motocicleta e o garupa efetuou vários disparos. Um rapaz foi atingido pelos tiros e foi socorrido em estado grave ao hospital. A polícia investiga o caso que aconteceu em uma rua do município de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo.